Cê quer que eu comece? Agora eu faço meu freestyle aí, meu mano eu me expresso Você é mais feio que o capeta E quando tu chupa limão, é um limão que faz careta E essa rima já é do Budi Aprenda a batalhar ou então que Deus te ajude Porque essa rima foi mandada umas mil vezes Quando cê ainda era um menino de nove meses Para com isso meu amigo, você nem é bom Então se ligarei que você não tem o dom Sabe por que menor de você? Eu só tenho o bota em vejo é igual o feijo O preço do feijão cada dia tá maior Foda-se você, bagulho é louco, eu vou cheirar, não vai fazer o R.A.P E você também, mano, é só proceder, quando tu perde o dente A fala dos 10 que traz um dente pra você Aí, sua rima foi lara, cheia de dente Se ela se trouxer dinheiro, ela fica milionária Aí meu mano, tem dente pra caralho igual tu tubarão Por isso que eu mato esse vacilão Você parece uma aberração da natureza Quer chamar alguém? Chama Deus pra milagrar e ajudar na beleza Cê tá feio pra cacete, tá parecendo meu dedo Boa, rabemó, você tem um segredo Não, mano, cala sua boca, já falei que tu é fraco Por isso que eu faço freestyle do artefato Sabe por que eu te mato e tu não passa de um prego E pra abaixar sua bola eu chamo a fada do ego Por que que o seu queijo tá plantando pro bico do peito do fael Babulho é muito sério, sem gracinha Quem que tá com pedra pra quebrar essa janelinha? Pedra pra quebrar a janelinha sem calor Mas você parece um liquidificador Aí meu mano, mando na batida Se você morder um quilo de bife, ele vira carne moída É por isso que eu te mato e você vai pro belelhão Ele fez a carne moída e ele usou de chapéu Por isso que eu te mato e confixou no artefato Você é muito fraco e o caja do que eu assento E o bagulho é muito sério, você fuma a dica Foi fazer o pé do seu cabelo e a gilete o mango drift Mas o Joyce queria ser jogador Você sabe que no freestyle de você não votou por dor Sabe porque desistiu? Deixa eu te explicar Por que seu pai só veio o jogo e não conseguiu te enxergar jogar Eu quero mais ver o Fael se fuder, você ajoelhou, a trabalhou, ajoelhou, já tá querendo o guiado, uma mó maçã Ah, cala a sua boca, você tá ligado, meu parceiro, quero ver o mundo que se foda Você falou de maçã que vem de Nortibut, né, bom menino? Maçã vem de Nortibut, você é uma bom menino, você faz o cu de sacola só pra eu jogar o pimpino Que merda essa porra é que você falou, o orgulho é muito sério, o Johnny não vacilou Você sabe que eu sou Johnny MC, pior se é o que está mais torto que a roda na cinquentinha de Ibrahim Você tá mais preto que resto de petróleo jogado na rua, essa verdade não escrua Aê Melon, maco no sapatinho, quer ver se você fica com ele, é só falar que eu sou o seu cara Se Melon tá me olhando de cara fechada, é uma coisa que eu observo, até penso engraçada Sabe por que você tá com a cara fechada, você imbecil? Porque fecharam tua cara e dora tão feio que ninguém mais abriu Para com isso, tudo é um bom promisso, então você tá ligado, eu já falei, para com isso Sabe por que tu é feio, mano, puta que pariu, você nasceu feio assim, o paraquedas não abriu O bagulho é muito sério, rapá O que que você quer gastar, não entende o que tu quer falar Não tem no ar no céu, eu sou Johnny MC, não tem no ar no céu, porque a meia lua tá aqui Aê Melon, tá improvisada, cês tão falando aê Melon, olha, de cara fechada Você brigou com samurai, você foi oraxa, é por isso que tua cara parece com uma caixa forte Ah, se liga, se liga, se liga, eu vou fazer por aí se liga Eu esqueci o que eu ia falar, mas na próxima pra eu vou te mandar Aê Melon, eu mando você se fuder e esqueceu que ia falar Por que que tu não esqueceu de nascer? Puta que pariu, você é o melhor pra humanidade que você, muito feio Você já sabe Eu vou chutar seu lombo, esquecer de nascer Por que que seu queixo não esqueceu de apontar pro seu óbvio Seu queixo é torto, porra Muito bem, sim, cara Essa rima do Fael Johnny Dent é astronauta, ele chegou no céu Barulho é bairro, mano, a renda muito louca Chegou no céu, mané lá em cima, foi no céu da sua boca Esse cara começou de feriura, tem propaganda na internet ali Tinha uma aluna muito boa, deu aula pra Gretchen Por isso que o 2FM, tá cacete Mano, esconde tua cara embaixo do tapão Eu sou professor de feriura e você é meu aliado E você é meu aluno e já até tá formado Bagulho é muito sério, já tá até na faculdade Mano, ele é seu aluno, ele já tá formado Você foi no barbeiro, só não fez o disfarçado É difícil essa porra, coitado do barbeiro Ele é disfarçado Mano, ele é seu aluno, ele é seu aluno, ele é seu aluno